A gente continua falando sobre vacinação, só que dessa vez da vacina BCG para crianças e ela é indicada para prevenir as formas graves de tuberculose. O esquema de vacinação é em dose única, o mais precocemente possível, preferencialmente nas primeiras 12 horas após o nascimento, ainda na maternidade. Hoje comemora-se o dia dessa vacina que salva as vidas de muitas crianças. Ao vivo, a nossa repórter Hidria Portela traz as informações para a gente aqui dentro do nosso Piauí Noir. Seja bem-vinda nesse dia muito especial de estreia Hidria e para trazer essa prestação de serviço com você. É isso mesmo, Três. Um bom dia especial para você e parabenizar também pela estreia desse programa fantástico, viu, Três? Parabéns aí pelo trabalho desenvolvido já há tantos anos aqui na TV Antena 10. Sem dúvida nenhuma, o Piauí Noir também será sucesso. Assim como era o BG Manhã. E olha, dá o meu bom dia também especial para você que está acompanhando nesse momento a TV Antena 10 para falar sobre um assunto tão importante, né? Hoje é o dia da vacina BCG que previne casos mais graves da tuberculose. E para entrar em mais detalhes sobre esse assunto, nós estamos aqui ao lado da pediatra Iramayia Alencar, que vai aí falar sobre esse assunto com a gente agora. Agora, bom, doutora, quando de fato essa vacina, ela deve ser aplicada nas crianças? E bom dia. Bom dia. Que bom que a gente está falando de um tema tão importante, porque a vacina BCG é aquela primeira vacina que o recém-nascido toma, aquela que deixa uma marquinha no braço. Aquela marquinha, ela salva vidas. A gente sabe que a tuberculose é uma doença que tem alta prevalência, ou seja, tem muita frequência entre as pessoas no Brasil. E tomar a vacina BCG, que é o recém-nascido que toma até os 4 aninhos de idade, ela resolve aquelas formas graves da doença. E isso significa que a gente está dando muita qualidade de vida e chance dessa criança sobreviver, caso, mesmo assim, ela ainda se contamine com a tuberculose. Bom, adultos também podem tomar a vacina? Normalmente, como a gente tem uma campanha de vacinação que é ampla, que pega todos os recém-nascidos, normalmente não precisa se vacinar o adulto. E o adulto que a gente chama imunocompetente, ou seja, que a imunidade é forte, ele dificilmente vai ter sintomas. Ele pode se contaminar, mas ele não tem sintomas. Então, a indicação é vacinar o recém-nascido nas primeiras horas de vida até 4 anos de idade, exatamente para que a gente faça uma cobertura vacinal na população inteira. Bom, existem contraindicações para essa vacina ou não? Crianças que nascem com prematuridade ou muito baixo ganho de peso, menor de 2 anos de idade, elas precisam esperar ganhar os 2 quilinhos de idade, 2 anos não, 2 quilos, os 2 quilinhos de idade para conseguir vacinar contra a tuberculose. E crianças ou adultos que são imunodeprimidos, ou seja, que a imunidade está enfraquecida, seja por alguma doença ou por uso de medicações que baixam a imunidade, elas também não podem vacinar. Mas a imensa maioria da população vai conseguir sim receber essa proteção. Doutora, e como ocorre a transmissão da tuberculose e quais os sintomas dessa doença? Então, a tuberculose é uma doença passada por uma bactéria de pessoa para pessoa. Então, quando a gente tosse, quando a gente espirra, a gente solta essas gotículazinhas de saliva e a bactéria vai junto. Muitas vezes a pessoa tem a tuberculose, mas ela não tem sintomas. E aí, se ela tosse ou espirra próximo a uma pessoa com a imunidade mais baixa, ou como crianças, elas sim vão desenvolver a doença. E aí, essa transmissão que é direta, a gente sempre realmente tem o cuidado, por isso que a gente pede para que pessoas que estejam doentes, tossindo, usem máscara ou façam um afastamento. Bom, doutora, a gente quer agradecer então as informações. Muito obrigada, doutora Iramay Alencar, pediatra. E agora a gente volta ao estúdio do Piauí no Ar, Tracy. Muito obrigada, minha linda, pelas informações. Um excelente dia e uma excelente semana de trabalho para você. Está aí a informação aqui no seu Piauí no Ar.